Equipe sem vergonhas, Curitiba, Paraná. Teleto-Hit 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 Ui, adoro, ui, adoro Teleto-Hit Ui, adoro, ui, adoro Teleto-Hit Ui, adoro, ui, adoro Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Não tente bater de frente, que ele humilha qualquer um Equipe sem vergonhas, Curitiba, Paraná. Aqui é pancada, atrás de pancada Eu danço, eu danço, só se for Eletro-Hit Eu danço, eu danço, só se for Eletro-Hit Dança e dança e pancada Dança e dança e letro-Hit Vem mulher, vem rebolando Dança e dança e letro-Hit Balada, azaração, e a parada é o seguinte As novinhas de catorze, dança mais que as de beat Dedinho na boca, pensamentos dela eu sei O sonho dessa menina é se perder com o DJ Na Eletro-Hit Ela fica sapatinha Uma mãozinha na frente Vai tapando a calcinha A Eletro-Hit Toca o que gosto Se ele me pedir Eu tiro a mão e morro Eu tiro a mão e morro A Eletro-Hit Em equipe sem vergonhas, Curitiba, Paraná Aqui é pancada, atrás de pancada Eu tiro a mão e morro Eu tiro a mão e morro Eletro-Hit Eletro-Hit É melhor, hoje vou me acabar As novinhas de catorze, tá na hora de dançar Não para, vem cá Um passinho adiante, dá um grito bem alto Quem gostar de Eletro-Funk Dá um grito bem alto Quem gostar de Eletro-Funk Vem na pia, dançando no beat Vem na pia, dançando no beat Eu danço, eu danço, só que for Eletro-Hit Eu danço, eu danço, só que for Eletro-Hit Equipe sem vergonhas, Curitiba, Paraná Aqui é pancada, atrás de pancada Eu danço, eu danço, só que for Eletro-Hit Eu danço, eu danço, só que for Eletro-Hit Equipe sem vergonhas, Curitiba, Paraná Aqui é pancada, atrás de pancada Ui, adoro Ui, adoro Ui, adoro Ui, adoro Ui, adoro